De novo, é que você falou do Pedrinho e o Rogério, a gente tá acompanhando, a gente tá conversando desde ontem à noite e tal. A notícia tem preferência, lógico. E o Rogério tava até muito cuidadoso em divulgar qualquer coisa, sem ter uma apuração mais profunda, né? E a gente trocou muita ideia, o Rogério trocou essas informações conosco aqui. E por isso que eu fiz questão até de ressaltar, né? Que a gente tentou falar com Jesus Trindade, com a diretoria do Curitiba, mas eles todos estão ainda esperando mais informações do Ministério Público, enfim, a coisa chegar mais oficialmente. Enfim, voltando então do começo. Vamos falar um pouco mais de bola. Pedrinho afastado pelo Atlético, informação que acabou de sair, o Atlético acabou de divulgar via Twitter. A gente tinha pedido já pro Departamento de Comunicação do Atlético um posicionamento sobre isso. E o Atlético o faz agora via redes sociais. O Pedrinho fora, o provável Atlético terá Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e agora o Fernando. Eric, Hugo Moura no lugar do Fernandinho. E aí pode aparecer o Alex Santana pelo meio, um jogador que eu não tinha citado, por isso a confusão. E aí uma briga, Christian e Vitor Bueno por uma vaga. O Thiago Andrade com o Pablo por outra e o Vitor Roque na frente. Pode ser que jogue Thiago Andrade e Pablo com o Vitor Roque no banco também, por conta da questão da lesão do Vitor Roque na partida diante do Flamengo. Ele ainda sente dores naquela região acima do joelho e pode acabar ficando no banco de reservas por conta disso. Sobre bola rolando agora, depois de todo esse caso. O Furacão terminou a preparação ontem de manhã no CT do Caju, viajou, pegou um voo fretado lá para o Rio Grande do Sul. E o técnico Paulo Turra conversou ali com o pessoal do Departamento de Comunicação do Atlético após a atividade. A gente sempre lembra, a gente não pode, devido a uma determinação do clube, acessar as atividades do Atlético. Portanto, a gente traz aqui o que eles divulgam de entrevistas, de sonoras, enfim, dos personagens. E o técnico Paulo Turra falou sobre esse confronto diante do Internacional. Nós fizemos um belo jogo no final de semana, conquistamos três pontos importantíssimos do nosso campeonato. Estamos confiantes, trabalhamos dentro, sempre respeitando a área de fisiologia, o departamento de performance do clube. Trabalhamos o possível para que amanhã a gente possa fazer um bom jogo, equilibrado e ao final a gente possa conquistar um bom resultado. Sobre então a preparação do Atlético, o Paulo Turra também falou sobre o assunto. Nesse momento, principalmente com a base da equipe, tu não tem muito o que fazer na questão de desgaste físico e também, principalmente, a questão mental. Então, o tempo que eu tenho, eu tenho que otimizar, fiz um trabalho tático com e sem a bola para que, dentro do que a gente imagina que o nosso adversário possa vir e pronto. E é isso que tem que ser feito. Os jogadores já estão habituados, já estão ambientados com os nossos comportamentos, dentro da nossa ideia de jogo e, como eu falei, convicção no trabalho, força mental e equilíbrio para que a gente possa fazer um bom jogo e um bom resultado. Um jogador que pode começar como titular é o Thiago Andrade. Ele teve uma grande chance no contra-ataque do jogo passado contra o Flamengo para matar o jogo. Acabou tentando um drible e escorregou. Ele acabou escorregando algumas vezes, inclusive no gramado da arena, na partida diante do Flamengo. Ele fala sobre a ansiedade de jogar e de marcar o primeiro gol pelo Atlético. Ah, ansioso demais, né? Acho que a gente que vem novo assim, atacante, sempre quer poder marcar já, mas eu sei que isso é tempo. E conforme eu vou jogando, vou me adaptando cada dia a mais, eu creio que o gol vai sair. Vamos também trazer, é claro, o adversário do Atlético, né? O Maurício, você deu uma entrevista para os meios de comunicação do Clube Colorado. Ele que é o artilheiro do Inter no Brasileirão com dois gols marcados, os dois na virada diante do Flamengo, lá no Beira Rio. E ele fala sobre esse jogo do Atlético, coloca o Atlético como um adversário muito, muito forte para ser batido, inclusive um adversário direto na briga pelos primeiros lugares com o Internacional. E também fala da força da torcida do Colorado lá no Beira Rio. A expectativa é boa, é um jogo grande, é uma equipe qualificada que demonstrou isso nos últimos anos. E a gente também vem mostrando também que é uma equipe qualificada, então tem tudo para ser um grande jogo. O apoio da torcida é muito importante para a gente, a gente sabe que é um elemento a mais que a gente tem. Jogar dentro de casa é sempre melhor do que jogar fora, então acho que a gente tem que estar bem concentrado com a torcida para fazer um excelente jogo, para eles nos incentivarem. Atlético Internacional, Internacional e Atlético, jogo que abre a quinta rodada do Brasileirão hoje à noite. Transmissão da Jovem Pan News aqui no 107.1 no rádio, também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, a partir das seis da tarde. Eu, Elísio Júnior na narração, Felipe Dauk nos comentários e o Dudu Oliveira, no nosso plantão inteligente diferente aqui da Jovem Pan News. Vamos estar aqui para esse jogão de bola. A gente espera, claro, já faz o convite e espera a audiência de todos vocês.